Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Dinheiro é algo muito bom que a gente gosta né, quem não gosta de dinheiro, pelo amor de Deus. Mas mentir para conseguir dinheiro não é o melhor método de fazer isso, e acredite, isso gera muitas pessoas te odiando. E no mundo dos videojogos também isso acontece, ou como acontece. Constantemente a gente vê empresas aí prometendo o mundo dos seus jogos, e quando entregam é, é bem cagado. É, eles querem pegar o dinheiro do máximo que pode, e aproveitar da sua hype para você comprar o jogo logo no lançamento ou até antes. Coisa que a galera está ficando até mais munida né, não está comprando mais tantos jogos assim antes do lançamento. E é disso que vamos falar aqui, jogos que prometeram muito para você querer comprar aquele jogo, comprar aquele jogo, gastar dinheiro com aquele jogo. E chega lá não ser nada daquelas promessas ali que foram feitas. Jogos estilo No Man's Sky, que simplesmente prometiam 5 milhões de planetas, cenários diversos, encontros com multiplayers. E não entregaram absolutamente nada disso quando foi lançado, e hoje está até correndo atrás. Então, antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve aí no canal, e vamos falar desses videojogos. Para começar a nossa lista aqui, nós temos o cara da indústria dos jogos aí, eu não sei se vocês conhecem, mas ele se chama Peter Morninu. Eu acho que é assim que fala, é francês, tem que fazer biquinho para falar, tá ligado? Esse cara ali, ele é conhecido como o diretor ali da Lionhead, que faz o incrível Fable, um dos RPGs aí bem aclamados aí. A galera gosta bastante desse jogo, principalmente pela liberdade que ele te dá, de fazer ali as coisas. Livre arbítrio que o jogo te dá, achei a melhor palavra. Enfim, é um jogo interessante, legal, divertido. Porém, esse cara, ele pegou uma má fama, cara, que até, ao mesmo tempo dá pena, ao mesmo tempo não. De prometer muita coisa para os seus jogos, e chega lá e ele não entregar aquilo. Sério, se você pesquisar sobre esse cara aí, as primeiras coisas que você vai ver é sobre as mentiras dele. E Fable foi o maior alvo disso tudo. Ele prometia, alegre da vida, várias coisas, várias features que viriam para o game, e nada disso aparecia. Coisas ali que ele prometeu só veio aparecer lá no Fable 2, ele prometeu para o Fable 1. E o engraçado é que, tipo assim, as coisas que ele prometia não era nada surreal, tipo No Man's Sky, que ia ser infinitos planetas diferentes um do outro e tal. Não, eram coisas mais realistas, tipo assim, você podia, no jogo, ver seu personagem crescer, né? Desde bebê até adulto, aí você, sei lá, pequeno, você podia plantar uma árvore ali, e conforme você ia avançando o jogo, crescendo, aquela árvore também ia crescer. Isso nunca veio para o jogo, mano. Eles prometeram também, modos online aí, o jogo ia ter modo online, papapripla, nada disso veio para o jogo, só foi aparecer lá em Fable 2. Tinha também o lance de você, sei lá, tomar um corte de espada muito profundo, aquilo ali ia virar uma cicatriz e acompanhar o seu personagem e papapá, nada. Nada desses pequenos detalhes, coisas interessantes, e que não são impossíveis de ser adicionadas no jogo. Eu não sei se o cara tinha uma visão muito assim, oh meu Deus, eu quero fazer tudo isso, e não dava tempo no desenvolvimento, eram muitos detalhezinhos, ou que simplesmente ele mentia para criar hype. Não sei, mas que o Fable mentiu muito, criou muitas promessas, muita gente foi no seco comprando para ver muito mais coisas, e viu menos, e isso aconteceu. Embora não seja um jogo ruim, é um jogo bom, mas que teve muitas promessas aí não cumpridas, cara. Mas desculpem, fãs de Fables, é difícil tancar esses bonecos cabeçudos. Batman Arkham Knight. É, ele já apareceu aqui milhões de vezes, eu sou muito fã do Batman, só que o Arkham Knight é uma decepção para os usuários de computadores, e muita gente já sabe disso, como o jogo saiu bugado na época. Só que, além dele sair totalmente bugado, totalmente do lado quase injogável para alguns computadores, até para os computadores top de linha o jogo dava umas engasgadas bonitas, não conseguia nem manter 60 FPS, cara, que era bizonho. A NVIDIA, né, fez ali um anúncio, tipo um teaserzinho, um trailerzinho do Arkham Knight, mostrando o jogo ali rodando bonito, maravilhoso, né, que aí antes do lançamento, né, os players lá de computador, opa, essa delícia vai rodar na minha HD Graphics aqui, vai ficar bonito pra caramba. Todo mundo animado, pô, jogo bonito, show top de bola, Batman aqui, carro do Batman, uau, vamos rodar isso aqui em 60 FPS, gastei 8 mil reais no meu PC. Pois é, no trailer da NVIDIA, tudo rodava fluido, mano, bonito demais. Quando saiu, né, todos sabem qual que foi a desgraça, o jogo foi até removido, assim, pra arrumarem e depois colocarem de volta na loja um terror. Acontece que nem a NVIDIA conseguia rodar o jogo bem, sério, cara. A cara, elas são adorando as placas de vídeo, elas podiam ter usado uma placa super potente pra simular ali o jogo, e mesmo assim, não funcionou, o jogo não rodava fluido a 60 FPS. E aí, o que que descobriram depois do lançamento? Pois é, NVIDIA simplesmente acelerou o trecho ali da amostra do jogo, pra ele ficar parecendo que tava fluido, mas tinha determinados trechos que dava engasgos, que eles davam uma acelerada ali pra parecer que tava 60 FPS, mano. Depois do lançamento, a galera começou a comparar, começou a ver isso, e que nem os, tipo, os gráficos mais potentes da história rodavam esse jogo bem. E aí, começaram a analisar esse vídeo e viram que eles aceleraram vários trechos, cara. Olha que sacanagem, hein? Tudo pra você comprar as coisinhas, ó. Tamo de olho, hein? E aqui temos Crash Team Racing, né? O famoso jogo de corrida aí do Crash, que veio refeito aí para a nova geração. Delicioso, bonito, e que muitos fãs estavam esperando. Tava interessante. E o jogo falou que não teria, né? A Activision falou que não vai ter microtransação nessa bagaça, beleza, gente? Fica tranquilo, nosso jogo não vai ter. E, claro, era algo que meio que plausível. Você tá fazendo um remake de um jogo do PlayStation 1 que já não tinha nada disso, sabe? Beleza, o jogo lançou. O jogo, de fato, não tinha microtransação. Ele tinha uma lojinha que você podia comprar com moedas que você ganhava do jogo. Mas, só, você não podia comprar essas moedas, comprar nada da loja diretamente. Só que uma coisa ficou meio estranha. Essas moedas estavam muito difíceis de conseguir, cara. Você tinha que, tipo, grindar, jogar por muito tempo pra conseguir algumas moedas pra poder comprar naquela loja. Os jogadores acharam meio estranho e pediram pra Activision consertar, né? Já que essas moedas aí são feitas dentro do jogo. Então não tem porquê deixar tão difícil de pegar assim. Ainda mais que eram moedas que mudavam o design. Você não tinha nada de power-ups dentro do jogo. E a Activision não. Sabe o que ela fez? Ela corrigiu, sim. Agora você podia conseguir moedas mais fáceis. Comprando as moedas. É, uma mentira bem feita, na verdade. Porque eles falaram que não tinha. Lançaram o jogo, esperaram todo mundo revisar o jogo, analisar. As pessoas jogaram. Falaram, legal o jogo, não tem nada aqui de microtransação, né? Aí, foram lá e, pá, adicionou depois do lançamento. Olha que safadeza. Claro, continuou sendo a mesma coisa. Era só cosméticos. Mas ainda assim, foi uma mentira bem zoada, cara. Era melhor falar a verdade. Vamos lançar, mas vai ser cosmético. E acabou. É muito menos pior. E essa mentira deslavada explicou, né? O porquê que era difícil conseguir as moedas no jogo. Que é pra fazer você comprar. Eu já cansei de falar isso. Tem microtransação no jogo? Tem jogo com compra de level up? Ah, você compra level aqui no jogo pros mais apressados? Acreditem. Eles mudaram o jogo artificialmente pra ficar mais difícil, pra fazer os mais impacientes comprarem. É regra do jogo, beleza? Então, Crash and Race aí. Safadenho. Safadenho. Ô produção, chama a nossa veterana aqui pro vídeo. Chega aí. Nossa convidada aí de sempre nesses vídeos de mentira, né? Cês sabem que ela vai tá aqui. É óbvio. Então, seja bem-vindo ao palco e aí, se apresente aí. Pois é, a EA não cansa, não cansa. E isso daí vem desde 2011, mano. E até porque isso aqui é uma coisa de 2011. Acontece que lá na época do lançamento do BF3, né? A EA falou que os usuários de PS3, ao comprar o BF3, iriam ganhar uma cópia gratuita do Battlefield 1943. Legal, mano, pô. Vou ganhar, comprar um jogo e ganhar mais um. E aí, muito obrigado por pensar na gente. Mas, comprei o jogo. Cadê meu Battlefield 1943? Pois é, ninguém ganhou o Battlefield 1943 do PlayStation 3, cara. Simplesmente, eles falaram que iam dar e não deram. E no Twitter eles falaram, bem, pessoal, não vamos dar a cópia do 1943. Mas, em compensação, vamos dar aí, né? Acesso antecipado aos jogadores de PS3, às DLCs do jogo. E que fique bem claro aqui que eu tô falando que é acesso antecipado às DLCs. Não nenhuma DLC de graça, tá, gente? Você ia pagar as DLCs da mesma forma. Só ia receber um pouquinho antes aí dos outros jogadores das outras plataformas. Só isso. E como se não bastasse, né? Os caras ainda que falaram que, em compensação, eles falaram assim, em compensação, como se fosse, em compensação, vamos trazer antes. Era uma mentira também. Porque, junto com eles darem outro Battlefield de graça, eles também falaram que já iam dar as DLCs antecipadas para os usuários de PS3. Então, essa em compensação era algo que já ia acontecer, mano. Então, não tem nada de compensação aqui, não, seus safados. Olha, a EA é incrível, velho. Incrível do modo negativo para poder conseguir contar as mentiras. Muito louco. E a galera ficou bolada, né? Mas, é a vida, né? EA tem que estar munido. Quem compra o jogo da EA antecipado... Mano, eu tenho péssimas notícias se você não tem muita grana e faz isso. Porque tem que ser... Tem que ser muito... Tem que ser bobo. Tem que ser bobo. Para falar a palavra mais tranquila possível. E, por último, aqui eu coloquei uma versãozinha honrosa para nós. Porque, eu sei que ele não tecnicamente mentiu. Eu não sei se foi estratégia do titio Kojima ali para poder chocar os fãs. Ou simplesmente foi para poder realmente vender o jogo com base já na fanbase construída com eles. Porque, quando o Metal Gear Solid 2 foi anunciado na época, lá em... Acho que foi em 2000. Ele simplesmente mostrava você jogando com o Snake o tempo inteiro. E que era o personagem principal da franquia. Desde os anos 80, lá do Metal Gear do MSX. Era o Snake que os fãs já conheciam e jogavam. E foi, mais ou menos, isso aí que é a mentira do Kojima. Porque, durante os trailers mostrados do Metal Gear Solid 2, o personagem jogável era o Snake. Mas, acontece que isso foi o enorme clickbait do Kojima. Porque, quando a galera pegava o jogo para jogar, você jogava com o Snake nos primeiros momentos. E depois, simplesmente, você jogava com um novo personagem mostrado, Raiden. E aí, a galera que jogou achava assim, ah, tá, ele me fez jogar com esse personagem. Depois, né, devo voltar para jogar com o Snake, que é o principal, né? Não, jovem. Você joga com o Raiden até o final. E aí, alguns fãs, na época, ficaram bolados com essa mentira aí do Kojima. Com esse fakezão. Porque muitos achavam, né, que iam jogar com o Snake. E, aí fica a dúvida. Será que foi para trollar os fãs? Ou, simplesmente, para vender o jogo com medo, né, de você apresentar algum personagem novo nos trailers. E a galera ficar com o pé atrás de eu querer comprar. Porque os fãs são muito assim, né, velho? Você muda, aconteceu com o Assassin's Creed. Os fãs ficam com o pé atrás até, realmente, aquele personagem se provar ser um bom personagem. Mas depois que você joga Metal Gear Solid 2, é um excelente jogo, velho. A história é muito boa e você, ali, consegue entender o porquê do Raiden estar lá. Então, foi uma mentira que, ao mesmo tempo que eu acho que foi para poder pegar um pouquinho de dinheiro, né? Com medo de afastar os fãs mais viciados do jogo. Foi para dar uma trollada, ali, nos jogadores. Coisa que o Kojima já gostava de fazer. E, bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, contribuiu com aquele like. Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito ainda. Chega mais. Vai dar um abraço aqui. Um beijinho no popô. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui!